Música Eu sou neto de português, tanto de pai como de mãe. É a região sul, todos os portugueses vieram das ilhas dos Açores. E nós desembarcávamos, os portugueses desembarcávamos na região da atual Cachoeira do Sul. Atualmente chama-se Rio Pardo. E de lá se ramificava por todo o estado. Começou, não é verdade, com o advento das charqueadas em Pelotas. Acontecia que os pelotenses exportavam o charque para a região nordeste do país. Os navios, quando voltavam, traziam o açúcar dos seus porões. Pelotas, sendo uma cidade de descendência portuguesa, e havia muita opulência há muito tempo disponível, e o açúcar era uma mercadoria muito cara. Então, para nós aqui, com esse intercâmbio charque e açúcar, se tornava bastante acessível. Então, aliado à cultura portuguesa, Pelotas tornou-se essa tradição doceira que tem hoje. Nós estamos sentindo, claro, que a gente vai ceder quando a necessidade do mercado. Nós mantemos ainda todo o setor voltado para os doces tradicionais, ou seja, os ninhos, que vocês estão vendo aqui, de filhos de ovos, os bem-casados, os papos de anjos, os cabafelos, que é um doce de nozes, os amanteigados, que é um doce de amêndoas, as próprias placas com amêndoas, nós ainda mantemos. Mas o que vende realmente hoje é o doce com leite condensado. Então, a gente está sentindo que isso é uma cultura que está em extinção. Porque as famílias foram perdendo aquela nobreza, aquele requinte de parar na parte da tarde para oferecer um doce, para se visitarem, as pessoas tinham mais convivência. E hoje, o jovem é tudo muito dinâmico, muito rápido. Então, os doces de leite condensado, que são adicionados frutas, o doce de morango vem de uma barbaridade, de um monte de cereja, pela praticidade, e são uma geração que se acostumou, foi criado com leite condensado. E para eles, o doce é leite condensado. Os mais tradicionais, ninhos de fios de ovos, ele é fios de ovos e doce de ovos por dentro. Depois, trouxinha de nozes, que é nozes recheada com doce de ovos, bem casado, que é uma massa de pão de ló, também com doce de ovos por dentro. Camaféu, que é nozes e glacê por fora. Olho de sogra, que é coco, ameixa e doce de ovos também. É o quindim, famoso quindim de pelotas. E outro doce que a gente vende muito aqui na nossa confeitaria é o bombom de morango. Ele é leite condensado, chocolate e morango. E outro doce que a gente vende muito.